Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente levantou um pouquinho mais tarde, né gente? Porque ontem a gente chegou de lá da casa um pouquinho cansado, né? Daí hoje a gente resolveu sair pra almoçar, né? A gente tinha resolvido, na verdade, sair pra almoçar. Mas aí eu falei pro Rodrigo que eu hoje não tava tão afim assim de comer no restaurante. A gente ia naquele restaurante lá grandão, o Madaloso. Porém, gente, lá é bom você ir quando você realmente quer comer, né? Tá afim de comer bastante. Você pode comer à vontade por um valor de quase cento e poucos reais com taxas, né? Então eu falei pro Rodrigo, vamos deixar pra ir outro dia, quando realmente a gente estiver assim com fome. Porque ontem à noite a gente pediu um shawarma, um shawarma imenso assim, ó. Que ele eu comi tanto que me estufou, né? Então tipo, hoje eu não tô com aquela fome assim pra ir no restaurante assim, sabe? Então hoje a gente vai lá num lugar que vende comida pronta. A gente já comprou lá, inclusive, se eu não me engano, até mostrei pra vocês outro dia. Que a gente comprou lá, vendi umas polentas muito gostosas. Da outra vez que a gente foi, não tinha muitos assados. Porque a gente tinha acabado, que a gente foi um pouquinho mais tarde. Mas hoje, a gente vai aproveitar agora mais cedo pra ir lá comprar, né? E espero que pelo menos tenha carne, né? A Tuca vai sair com a moça fora também. Hoje a gente quer ficar em casa mesmo sem vontade, né? Então a gente vai comprar comida e ficar em casa mesmo, né? Assistir um filme mais tarde, enfim, tá bom? Então é isso. Vou só terminar de colocar meu sapato aqui. E a gente vai lá, né? A Camila vai levar a gente pra buscar a comida. Então é bem rápido que é aqui do lado. Então olha só, chegamos aqui, gente, no estabelecimento que eu falei pra vocês, né? Que a gente ia fim buscar. O nome é Nono Ferro. Aqui vem de muita comida pronta, assim, né? E eu amei a polenta desse lugar. Então a gente voltou hoje pra pegar exatamente essa polenta e ver se tem carne também, né? Então olha só, a gente vai levar esse pedaço aqui de carne. É fraldinha. Também tem linguiça ali. A gente já pediu quatro pra levar. E frango, vai querer? Daí o frango, ó. Tem coxa sobre coxa. Vamos pegar pra ver? Então pega uma. A gente vai levar uma dessa também. Ó, gente. Tem de tudo aqui. Costela, tem até bururuca, tá vendo lá no fundo? Aí aqui, ó, tem salpicão também, tá vendo? Aí tem o grande e o pequeno. Aí tem maionese, salada já pronta, assim, ó. Tem brócolis, couve, feijão, um monte de coisa. Até a farofinha tem, ó. Quatro linguiças deu R$16,36, né? Aí tem a fraldinha que deu R$33,09, né? E a coxa sobre coxa R$10,90. Ah, tá entendido. Tem maionese, salpicão. Isso aqui são as poções, gente, ó. Que deu no lado. No dia corrido assim, ó, que a gente precisa comprar comida pronta, já dá pra vir buscar aqui, né? Pronto, gente, olha só. Pegamos de tudo aqui. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês, né? Nossa carne tá ali separada. E tudo isso aqui deu R$119,00, né? A gente pensou de ir aqui no restaurante do lado, gente, chamado Madalouça. Lá por pessoa custa quase R$100,00, né, Rodrigo? É, um pouquinho mais de R$100,00 com a taxa de serviço. Acho que ia dar uns R$220,00 mais ou menos pros dois, né? E lá você come à vontade também, né, gente? Come à vontade. Porém, a gente não tava muito afim de ir lá hoje, até porque... É porque ela tem muita comida, a gente tem que estar disposto, né? É que quando vai lá, a gente tem que realmente nem tomar café de manhã, sabe? Então, a gente deixou pra outro dia e resolveu vir aqui buscar, né? A comida nesse lugar que é muito gostoso também. Então, cheguei em casa e mostro tudo pra vocês. Bom, olha só, gente. Já chegamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eles embalam bem embaladinho, assim, ó. Deixa eu logo abrir isso aqui. Olha só. A gente pegou, ó, quatro linguiças, tá vendo? Bem assadinha. Aqui é fraldinha, veio um pedaço bem grande, assim, né? Ela não tem muita gordura, tá vendo? Parece que tá desmanchando. E aqui do lado é a sobrecoxa, né? Já vem assim, ó, embaladinho. Aí aqui veio o arroz à grega também, né? A poção, a poção de salada de maionese. Aqui é de salpicão. A polenta, que eu amei essa polenta de lá, é uma delícia. Olha só, o Rodrigo já posicionou aqui no prato, ó. Mas quem tá no micro-ondas, a gente já comeu nesse instante. E olha essa carne, gente. Tá muito bonita. Eu já vou logo pegar uma polentinha aqui, ó. Pegar bem pequenininha. Pensa na polenta gostosa. Super temperada. É muito boa. Crocante por fora. Macio por dentro. E, ó, super saborosa. Já comecei a colocar aqui no meu prato, né? A gente vai almoçar agora. Vou pegar lá um pouquinho aquele salpicão. É a primeira vez que eu tô comendo salpicão de lá, que eu não comi ainda, né? Mas essa maionese eu comi da outra vez, eu gostei bastante. Ela é simples, mas tão boa, né? E isso, ela não é uma maionese completa assim, né? Com cenoura, igual a gente costuma fazer, né? E a minha vai até vira, né, filha? Mas ela é bem gostosa, sabe, gente? Tem sabor, assim, muito bom. Nossa, eu amei demais essa polenta, sério. Como eu gostei dela. E ela fica muito defumada, não tem? Muito bom. A carne o Rodrigo não come, né? Então praticamente vai ser mais eu que eu vou comer. Daí a gente vai pegar assim, ó. Uma linguiça. Você quer um gato? Tá difícil aqui o negócio. Uma linguiça. E a carne, gente, ó. Vou pegar um pedaço aqui. Ó. É que essa colhapha aqui não tá me ajudando muito, né? Corta aí, filho. Olha como tá. Nossa, tá desmanchando. Parece até carne maluca, né? Isso aqui é fraldinha, né? Olha. Quer assim? Pode pôr. Hum. Olha que delícia. Eu não vou nem escutar no micro-ondas, porque acho que tá quente, né? Tá boninho. Então olha só, gente, essa carne aqui como é que tá, ó. Vou mostrar pra vocês. Desmanchando, ó. Não tem gordura, Rodrigo. Eu acho que você vai gostar dela. É? Olha como é que tá. Hum. Espero que seja boa, né? Nossa, tá muito boa. Hum. Uma delícia. Olha isso aqui. Deu só o picão. Maravilhoso. Gente, olha só. Tô esperando aqui, né? A máquina terminar de centrifugar nossa roupa. Aproveitar o sol longo que tá fazendo, olha só. Pra estender aqui, né? A Tuga tem esses varal grandão assim, ó. A gente tá lavando nossas roupas essa semana. E aproveitar, né? Porque a gente tá sujando bastante. Lembra que eu tinha um desse daqui, mas não era tão bom assim, né, gente? Quebrou rapidinho um preto que eu tinha. Ele era baixinho. Esse daqui, ó. São três andares. Mas a Tuga falou que já tem ele há um tempão, né? Então, misericórdia. Tá quase voando ali a máquina. Terminada de centrifugar. Já vou começar a estender. Acho que não precisa nem abrir a porta, né? O sol já tá atravessando tudo. Dá pra estender aqui também, aqui fora, gente. Se quiser, ó. Olha só que sol gostoso. Tá parecendo até a Bahia. Meu Deus do céu. Filho, né? Tomar um pouquinho de vitamina D, né? Ai, como é gostoso. Nossa, é até estranho ver o sol assim de Curitiba, né, Rodrigo? Rodrigo tá parecendo um curitibano mesmo. Porque eu tô muito baiano, olha só. É que eu tô desacostumado com o frio. Tá de calça, moletom. Cara, eu uso a moletom. Eu tô bem à vontade, assim, ó. Bermuda, tudo. É que eu fico dentro de casa, assim, fica gelado, né? É que, na verdade, dentro de casa tá frio mesmo, né? Não sai fora assim. É porque, na verdade, o tempo tá bonito. O sol tá quente, mas na sombra. E o vento tá meio geladinho. E dentro de casa também, né? Nossa, mas tá muito azul, assim. E é difícil esse tempo em Curitiba, viu? Então tem que aproveitar. Tá muito gostoso. Então é bom aproveitar também pra secar uma das nossas roupas, né? Colocar as roupas aqui pra secar. Vou chupar a manga também que eu comprei lá no Face. Bom, no mercado que tem aqui do lado. Gente, pensa na manga docinha. Manga palme. Eu amo. Aí eu coloquei na geladeira pra gelar, né? Agora a geladeira tá quase boa. Vou chupar essa manga agora. Chupa essa manga. Eu já lavei já antes de colocar na geladeira. Mas eu gosto de passar uma aguinha porque tá bem gelada, assim, sabe? Senão dói até o dente. Eu terminei de escascar minha manga aqui, ó. Não tá tão madura, tá vendo? Tá mais TV, assim. Mas eu gosto assim, né? O Rodrigo vai comer bolo. Bom, a Tuca comprou esse bolo lá no Facebook também. Bolo Marta Rocha, né? Bem gostosinho, assim. Um pedacinho aqui pra eu não perder o costume. Esse aqui? Não, é um pedacinho só. Não, menos que isso. Menos que eu vou comer manga. Só quero esse aqui, ó. Isso, só esse chantilly. Acho que é chantilly uma delícia. Muito bom. Eu vou pegar aqui as roupas. Foi pouca coisa, assim. Mais peça íntima, assim. Nossa, né? E algumas camisas, tava suja também. Rodrigo lavou essa semana. A gente faz de tudo pra não ficar acumulando, né, gente? Ninguém merece. Gosto de rodar assim pra ver se tem alguma peça, né? Às vezes esquece. Prontinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né, gente? Agora tá super cedo, tá, gente? Acordamos era 6 horas da manhã. E já estamos aqui nos arrumando pra ir receber nossa mudança que, graças a Deus, já tá vindo da Bahia, né? Então, hoje, gente... Olha, eu vou falar uma coisa. A gente esperou tanto por esse dia, sabe? Mas, tipo, tanto... E que graças a Deus chegou, né? Então, Deus abençoe, Senhor. Meu Deus do céu, que mudança é aquela coisa, né, gente? Se não cuidar, acaba com os móveis e tudo, né? Deus abençoe que não venha arranhar nada, principalmente a bendita da minha geladeira, que eu tô morrendo de medo. Mas, se Deus quiser, vai estar tudo sem e salvo, né? Então, rapaz, vai chegar agora de manhã, tá? Pelo menos a gente marcou agora pela manhã, às 8 horas. Porque o condomínio só pode ter essas coisas de mudança a partir das 8 horas, né? De segunda a sexta, das 8 às 18, né? Isso aí. E, Rodrigo, aqui quase que não dormiu a noite, porque... Perdi o sono de madrugada. Vixe, mexeu até com o meu intestino, pra vocês terem ideia. Desde hoje, eu tô bem ansioso, assim, né? E preocupado também pra chegar logo. E ainda caindo a ficha de tudo, assim, né? Que vai chegar a nossa mudança. A gente pensava assim, nossa, tava lá, agora vai estar aqui em Curitiba. Não é, meu Deus do céu, é muito louco. É meio louco, né? Que foi muito rápido, assim. Mas, graças a Deus, tá tudo se encaixando, tá tudo certo, né? E é isso, né, gente? Então, hoje a gente vai lá, né? Daqui a pouco. O Rodrigo já fez café, já colocou bolo na vasilha pra levar. Enfim, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar lá, né? Então, a gente já tá indo prevenido pra se sentir fome e tudo mais. Tem um cafezinho com bolo pra tomar, sabe? Tamo levando água também. Enfim, tô levando tudo, tá bom? E é isso, tá, gente? Então, só tomar um goleiro de café preto agora, né? E a gente vai partir pra lá, tá bom? Daí a Tuka vai lá levar a gente, né? Depois ela vai voltar pra fazer almoço. E, gente, a gente já viu um pessoal pra ajudar a gente a descarregar a mudança, tá? Então, como tem muita coisa pesada, eu e o Rodrigo sozinho não iam conseguir, né? E o rapaz da mudança, eu acho que ele não ajuda. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que ele só leva mesmo, né? Então, pra não ter aquele peso todo pra nós, a gente viu duas pessoas. Foi duas ou foi três? Umas duas pessoas, né? Que eu acho que vem... Olha o caminhão, ó. Olha o caminhão, ó. Na mudança, ligando. Oi. Ele já chegou, já tá lá na frente do condomínio, né? Agora a gente já tá saindo aqui de casa também. E vamos lá, né, querida? Descarregar nessa mudança. O caminhão de mudança já chegou aqui, né? Ele já estacionou aqui no lugar. Ih, fia. Agora é uma decência aqui tudo, ó. Com a mudança até lá embaixo, né? Ele só tá manobrando ali pra colocar no lugar certo. E a gente já vai começar a descarregar. Só terminamos de descarregar toda a mudança, né? Acabei nem mostrando pra vocês, porque foi uma correria daquelas e só eu e o Rodrigo aqui descarregando e aqueles dois rapazes que vêm ajudar, né? Muito complicado, né, gente? Então acabou que não... Mas eles ajudaram muito, né, Maicon? Assim, nossa... Muito, meu Deus do céu. Pra pegar uma espessada, assim, que foi bem difícil. Sem eles, na verdade, a gente estaria até agora na mudança, né, gente? Com certeza. Daí a gente tá indo agora tirar o carro, né? A gente vai até um guincho mais próximo que tem aqui e lá eles vão colocar o guincho atrás do carro e vai tirar, né? E a nossa mudança, quem trouxe foi um amigo nosso da família, né? Mas quem tá aqui no volante agora é a filha dele, que também virou caminhoneira agora, né? É. A Katelyn. 3 anos já. Katelyn já tava fazendo mudança, né, Katelyn? Sim. E o Instagram dela, gente, fala aí, Katelyn, o pessoal de seguir. É Katelyn. De acompanhar, né, tipo, as viagens que ela faz e tudo mais, ó. Fala aí. É Katelyn, underline, Rodrigues, com dois dedos. Uai, isso aí, gente. É isso? Sim. E aqui viaja a família toda, porque a mãe dela tá aqui, o pai dela já viaja com ela, tá lá embaixo, inclusive, né? E o Rodrigues tá aqui também. Isso daí, gente, aventura. E, gente, eu tô falando, olha só, olha que coisa, pô, ar-condicionado, tem até cama. Gente, isso aqui é uma suíte, sabia? Até eu ganhei. Tá melhor que muito hotel por aí. Meu Deus do céu, a gente achando que eles vinham, né, na Pindaíba, só no banco de couro duro, o negócio aqui tem até ar-condicionado aí, sim. É. É, puro luxo. Completinho. E é isso, gente. Pra contratar o serviço também do Rock, ele é de confiança, é amigo nosso da Bahia, tá bom? Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, na descrição, o número do telefone dele pra WhatsApp, né, caso vocês queiram fazer mudança, ou vocês realizam mudança pra todo lugar do Brasil? Pra todo lugar do Brasil. Tá vendo, gente? Gente, então é isso, ó, quer levar essa mudança aí, Fih, ó. Ah, mudança tudo. Só pegar o contato que tá aqui embaixo, tá bom? Então é isso, agora a gente tá indo lá tirar o carro do guincho, e Deus abençoe, né, Fih? Aqui. Gente, eu tô bem preocupada que a televisão tá dentro do carro e tem bastante coisa de vidro, né? Mas aí o Rock falou que na hora do guincho ele coloca o guincho reto, então assim, não tem problema nenhum, né? Mas a gente fica com o coração na mão, enquanto não tiver tudo em casa, a gente fica meio assim preocupado, né? Então é isso, vamos lá. O pessoal tá fazendo aqui a manobra, né? O guincho já tá vindo ali atrás também, daí eles falaram que nessa pracinha aqui é melhor, porque tem mais espaço também, né? Então agora é tirar o carro daí de cima, né? Daí de dentro, né? Espero que venha dar tudo certo, se Deus quiser vai dar, viu, Fih? A gente que não entende as coisas fica bem preocupado, né? Mas enfim, vamos ver como é que é isso aqui. E do nada a vassoura de bruxa aqui, ó. Vou pegar isso aí voando. Aí o guincho tá fazendo a manobra ali na frente, né, gente? Ele cobrou pra gente tirar o carro assim, quanto, Rodrigão? Tu lembra? Cem reais? Cem reais. Cem reais pra gente trazer o baú até aqui. Se fosse até o nosso lugar lá, ia ser mais caro um pouco, né? Eu ia sair por cento e cinquenta, né? Cem eu já achei muito caro, só pra fazer isso. Não é? A gente veio até ele, mas tá bom, né? A gente precisa fazer o quê? Então, ó, gente, como é que funciona. Ele vai colocar a parte de trás ali, ó, junto com o outro. Você que nunca viu, ó, como é que se tira um carro de um guincho, ó. Você que nunca viu como é que tira o carro de um baú com guincho, ó, vai ver agora em primeira mão. Aí pra alcançar, ó, eles fizeram tipo uma rampa ali, tá vendo? Depois vai dar uma resinha no carro pra aumentar essa parte aqui de trás, ó, e ficar da altura do baú, tá vendo? Olha só, gente, ó. Não contava com essa estúcia ali, ó. Olha lá, que legal, olha só. Ainda vai mais pra frente, tá vendo? Olha lá. Encaixou certinho, gente. Acho que no máximo que vai acontecer é igual nos quebra-mola lá atrás do barra. Talvez pegue embaixo do carro. Pegue um pouquinho, né? Espero que não fique a lataria ali. Ai, Deus amado. A gente fica aqui só na avação, viu, gente? Minha televisão tá ali dentro, meus lustros, minhas coisas tudo que quebra. Mas Deus é fiel. Eu já imaginava que ele vinha com tudo e já pulava aqui em cima, né? Daí o pessoal do Gui, a gente foi buscar mais umas madeiras, né, pra colocar ali embaixo, ó, pra não bater a frente, né, quando descer, porque ficou um pouquinho alto. Se não, se descer desse jeito, a frente vai descer com tudo e pode quebrar até aquela lateral, né? Ó, tem que descer devagarzinho, ó. Olha lá. Ixi, olha como tá descendo de vez. Misericórdia. Isso que eu chamo de atolar no seco, viu? E o Rodrigo bem tenso ali, ó. Que aí não fica, né, gente? A situação dessa, meu pai amado, vai dar certo. Em nome de Jesus. Agora eles pegaram o macaco ali, ó, pra suspender a frente, né? E aí sim vão conseguir tirar dessa vez, né? Deu um pouquinho de complicação por causa da altura aqui, ó. Vocês percebem, né? Tá quase pegando ali a frente. Daí agora levantando com o macaco e colocando mais madeira embaixo, agora ele vai sair, né? Eles já colocaram o carro pra fora, não deu nenhum tempo gravar, enfim. Eles pegaram outro macaco, um bem grandão, colocaram, né? E aí puxou o carro pra cá de novo, tá vendo? Graças a Deus. Agora é só, né, Fian, o carro no chão. Meu Deus, gente, nunca fiquei tão tenso na minha vida. Mas, ó, nossa máquina saiu, né? Graças a Deus. Só tenho a agradecer. Chegar em casa, tomar um banho e um remédio de dor de cabeça, porque, ó, pensa na dor de cabeça que a gente fica, sério. É muita preocupação, mas graças a Deus deu tudo certo. Ó, atrás de mim tem uma televisão e eu tô subindo no micro-ondas. Tive que desocupar todas as coisas que estavam aqui no banco, né? Coloquei aqui atrás e já não tem espaço pra nada. E fora que a televisão também tá deitada aí atrás, né? E essa tem que... Eu falei pro Rodrigo que vai ter que ir bem devagar, porque não pode encostar muito assim, por causa do vidro não estourar, né? Porque, meu Deus do céu, eu tô aqui apoiado diretamente na televisão. Boa sorte, hein? Obrigado, vovó, que Deus abençoe. Depois a gente termina de acertar as coisas, hein? Tá jóia. Deus abençoe e tem uma boa viagem pra vocês. Beleza. O rapaz não mudou se a gente vai se despedir. E é isso, ó, eu tô aqui com o micro-ondas no colo, super apertado, mas feliz também, né, que chegou tudo, né? Graças a Deus. Deixa eu ver se eu caio. Ah, tu tá fresco. Ele tá bem de boa ali, ó, porque o motorista não sofre, né? Quem sofre geralmente é só o passageiro, enfim. É que o motorista tem que ter espaço, né? Ai, dirigiu em Curitiba de novo, vai. Então é isso, né, gente? Partiu pra casa, misericórdia. Minha câmera tá até acabando a bateria. Agora anda devagar, viu? Se forçar aqui, ó, já era a televisão. Pronto, gente, chegamos em casa, né? A gente passou, comprou uma coxinha no posto de gasolina mesmo. Rodrigo pegou uma também. E a gente comprou um refrigerante também. Acontece que ele voltou lá no carro pra buscar o refrigerante, que acabou esquecendo, né? Na correria a gente tá deixando tudo pra trás. E é isso, a gente vai comer isso aqui por enquanto, porque a Tuka fez almoço, né? E daqui a pouco ela vai trazer almoço pra gente. Mas é que a gente tá desde manhã, só toma café, só tomei cafezinho preto, como eu mostrei pra vocês, né? E, querida, vou falar uma coisa pra vocês, ó, gente. Ai, fiquei triste. Triste assim, né? Primeiro feliz, muito feliz, muito feliz. Graças a Deus, tudo certo, a mudança chegou. Porém, fiquei um pouquinho triste por conta do sofá, né? Que acabou furando um pouquinho do sofá. Então, estragou o sofá, né? Mas, assim, não é nada que a gente não coloca uma manta pra cobrir, entendeu? Mas, enfim, filha, quando eu vi isso eu fiquei bem tristezinho, né? Porque, meu Deus do céu, o nosso sofá tava novinho. Mas mudança é aquela coisa, né, gente? Me estranharia muito se eu chegasse tudo intacto, né? Sempre mudança tem que acontecer alguma coisa. Mas, graças a Deus, a geladeira a gente teve que abrir, inclusive, dar as portas pra poder passar na porta, né? E, ó, graças a Deus, a geladeira não arranhou a frente, não. Mas a lateral também tem um arranhãozinho, né? Pequenininho, mas, enfim. Acho também que esse vídeo já tá grande, tá? Já vou finalizando ele por aqui. Próximo vídeo já é continuação aqui da arrumação dessa mudança toda, tá bom? E é isso. Então, se você é novo no canal e não é inscrito, não perca mais tempo, se inscreva no canal. Deixe também o seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. E esse que tá passando aqui na tela. Não perca o próximo vídeo, tá? Que a gente já vai estar mexendo em tudo isso aqui, tá bom, gente? Um beijo bem grande, cara, coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou enfiar a coxinha na cara de vocês, ó. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto